Olá pessoal, sou o professor Mosquito do grupo Camuá Capoeira. No vídeo de hoje eu estou falando para vocês um pouco da história do mestre Valdemar, Valdemar da Paixão. Mas primeiro, dá para dizer que se inscreva no canal, deixe seu gostei, interaja com o canal, comente, compartilhe com amigos, assim facilitando o crescimento do canal. Mestre Valdemar, seu nome, Valdemar Rodrigues da Paixão, era conhecido também como Mestre Valdemar, Valdemar da Liberdade, Valdemar da Peru Vaz ou Valdemar da Paixão. O Mestre Valdemar nasceu no dia 22 de fevereiro do ano de 1916 na ilha de Maré e faleceu no ano de 1990, em Salvador, Bahia, aos 74 anos. O Mestre Valdemar começou a praticar capoeira com Canaro Pardo, Siri de Mangue e Talabe de Piripiri no ano de 1940, aos 24 anos de idade. Mestre Valdemar implanta um barracão no bairro Corta Braço, futuro bairro da Liberdade, onde jogava capoeira todos os domingos. Foi o Mestre Valdemar quem começou a confeccionar berimbais pintados para vender para turistas e essa prática é realizada até os dias de hoje. Mestre Valdemar, já velho e impossibilitado de jogar capoeira e de tocar berimbais devido a sua doença de Paxo. Mesmo assim, ainda pôde aproveitar um pouco do movimento de resgate das tradições do ano de 1980, cantando em várias ocasiões e gravando um CD junto com o Mestre Canjiquinha. Na Bahia, existe um bairro e uma rua que recebe o nome do Mestre Valdemar, Valdemar Rodrigues da Paixão, uma homenagem ao Grande Mestre de Capoeira.